Mas isto... Toca? Se toca, isto abre-se, liga-se à parede e é uma torneira a deitar música. Você vai ver. E aí o que aí vai? Ó Deus, está ligado para o jardim do relógio. São as bobines que ainda estão frias. Rádio Tágide, são 16 horas. Em 2014, a Rádio Tágide, a emitir a partir do Tramagal, calou-se. Esta homenagem precisava ser feita. E também por isso, estamos aqui esta noite. Na internet, para todo mundo. A partir de 21 de junho, nasce a nova Rádio Tágide. Não deixe de ouvir em www.radiotágide.pt Olho, 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 olho. Já está a levantar fervura, olha. Rádio Tágide.pt É bonito. Boa tarde, são 14 horas. Na Rádio Tágide consigo, já daqui a pouco, a Lourdes Gonçalves. Esta é a Rádio dos Bons Velhos Tempos. Todas as músicas que marcaram a sua vida estão aqui. Boa tarde, eu sou a Lourdes Gonçalves e estou aqui para viajar consigo no tempo ao som das músicas da sua vida. Tf. Música 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 A CIDADE NO BRASIL